Oi pessoal, tudo bem? Estamos com mais um vídeo para o nosso canal Vamos fazer uma sopa Gente, com bastante legumes E bem saborosa Então, bem simples também Então acompanha com a gente Fazendo certinho Para vocês estarem fazendo Na casa de vocês também, tá bom? Olha aqui, eu vou fazer nessa panela Grande, porque como vai bastante Verdura, para não derramar Aquela outra, vai ser pequena Então já vou prevenir, já vou colocar nessa grandona Gente, ó Se tiver sobras Na geladeira, de carne, aproveita Para fazer a sopa Eu tenho aqui, ó, eu vou colocar Para me aproveitar Como que já tem essa carne Já pronta, então eu não preciso Gente É Eu não preciso No caso aqui, está colocando Óleo, né? Porque A carne já está Pronta Então E vou pôr mais carne Mas essa daqui já está pronta, ó Agora, gente Eu vou colocar Cenoura E cebola Porque a cenoura é mais durinha E a cebola para fritar Gente, é tudo a ouro Não tem nada assim de quantidade É o que tem na geladeira É o que tem na geladeira O que tem na geladeira Vocês vão colocando Ó Muito saborosa, gente Fica muito bom Muito Aí pessoal, ali já foi Agora aqui, ó Coloquei tudo junto Para aproveitar Uma bacia Uma bacinha só Para não ficar sujando Muita louça, né? Aqui eu tenho Uma linguiça calabresa Piquei Aqui eu tenho Miole de paleta Aqui, ó Aqui em pedaço E cortei duas linguiças Aposcando, ó Duas linguiças, ó Ó O que você estiver Na geladeira Vai Bota tudo Na panela Olha Que bonito Que vai ficar, ó Gente, essa tova Tem muita carne Muita Muita carne mesmo, ó Vai ter que colocar Mais sal, lógico, né? Mais um temperinho Aqui O tempero Se você for colocar gosto Se você for colocar Um salãozinho Eu vou usar O tempero completo Ó, gente Eu vou usar Esse aqui, ó Esse tempero completo Aqui, ó Esse aqui, ó Ele já vem Já vem tudo Né? Então ele é completo Então eu vou usar Aí, gente, ó Eu vou usar Só isso, só E a cebola, né? Pessoal Olha Como tá ficando Olha aqui, ó Olha que bonito Essa aqui é a carne Que já tava pronta Essa aqui é a carne Que vai fazer agora Gente, agora Eu não vou pôr água Eu vou colocar direto Na pressão E daqui a pouquinho Eu volto pra mostrar pra vocês Como ficou Tá bom? Eu sento aqui um pouquinho Tchau Oi, pessoal Estamos aqui de volta Vou mostrar pra vocês Abrir a panela agora Olha isso Gente, ó A carne já tá cozida Olha isso A cenoura também Tá bem cozidinha Tá tudo cozidinha Aqui, tá? A carne já tá cozida Agora, pessoal E vou adicionar o resto Vou adicionar o resto Vou adicionar o resto De medioca Que eu tenho aqui Batata Batatinha Olha lá, gente Acho que a fumaça Tá embaçando a carne Vou pôr mais um pouquinho De água, gente Olha, pessoal Tô colocando mais água Ó Eu vou colocar o repolho Eu tenho couve O couve eu vou deixar por hoje Quando apagar o fogo Da sopa Eu vou colocar o couve Gente, pago mais um pouquinho De água E vou usar esse macarrão aqui Esse macarrão pra sopa Tem meio quilo Vou usar só a metade Agora a montada Pra cozinhar tudo por igual, né? Ó Olha aí Agora, pessoal Vou deixar cozinhar Sem pressão Depois eu volto Pra finalizar Tá bom? Então, até daqui a pouquinho A gente já já volta Pra finalizar a sopa Tchau Oi, pessoal Voltamos aqui Finalizamos a nossa sopa Olha isso, gente Bastante carne Bastante verdura Muito nutritivo Aí, pessoal Pessoal Pensa aqui o prato Um prato básico Uma montanha Gente, então é isso Vamos finalizar aqui o nosso vídeo Não esquece de deixar seu like Inscreva-se no canal Dá seu joinha Aciona o sininho Compartilhe com seus amigos Familiares E até o próximo vídeo Tchau